Hoje, gente, eu trago uma notícia muito triste. Acho que a maioria das pessoas já estão sabendo, né? Que o Edmilson Adorno faleceu. Quem é Edmilson Adorno, gente? É o marido da Fran Adorno. Os dois têm canal no YouTube, né? Tem vários inscritos, ela mais que ele, mas... Infelizmente, ele teve um infarto. É muito triste, gente, por quê? Principalmente pra gente que lida com espiritualidade todo dia, né? Assim como eu. Ele foi, a vida dele foi ceifada de uma hora pra outra. Foi. Inclusive, gente, ele tinha... Ontem ele tinha postado um vídeo, né? Feliz, alegre. Lembrando, gente, que os dois são de Guaraí. Faleceu, gente, nessa segunda-feira, né? Ontem. 20 de março de 2023. Lembrando, gente, que ele foi vítima de um infarto fulminante, né? Edmilson Ribeira da Acunha Nascimento. Ele era agricultor e era blogueiro, né, gente? Porque ele tinha um canal. Inclusive, o canal dele tava crescendo muito. Porque eles mostram o dia-a-dia, mostram o dia-a-dia na roça. E lembrando, gente, que um sonho da Fran Adorno era ter um filho, né? O filho do Edmilson. Mas, infelizmente... Felizmente, não chegou. Mas foi feita a vontade de Deus, né, gente? Quem somos nós pra falarmos sobre a vontade? A vontade de Deus. Isso aí, gente, é pra gente... Tem certas coisas que acontecem Que é pra gente ver o quanto que a vida da gente é curta, né? O quanto que, muitas vezes, a gente perde o nosso tempo Odiando Eu, pelo menos, eu não sinto ódio de ninguém Não oide de mim Às vezes, com coisa picuinha Com coisas materiais Sendo que, dessa vida O que a gente leva É só que a gente planta de bom aqui O nosso coração As nossas atitudes É triste, gente Um rapaz ainda jovem, né? Cheio de vida aí pela frente Cheio de sonhos Mas, como eu falei no vídeo Quem somos nós Pra falarmos alguma coisa Diante da vontade de Deus, né? Que a família aceite Os pêsames, né? Do nosso canal Que Deus conforte A família de vocês Dando Disserimento, né? Sei que é difícil A pessoa aceitar Mas o tempo É o melhor remédio, né? Aí o que vai restar São a saudade E as boas lembranças Pois é isso, gente É muito triste Eu fiquei muito triste Com essa notícia Não tinha feito o vídeo Não tinha feito o vídeo ainda, gente Porque agora que eu tive Tempo de entrar no Instagram Mas Que Deus conforte O coração deles Tá bom? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau